Ai cara, eu não acredito, logo no final do ano, no último dia do ano eu tô atrasado, corre Virginha, corre, meu chefe já deve estar maluco comigo, é sério, ele deve estar muito, mas muito nervoso comigo mesmo, eu hein, como eu posso acreditar que o último dia do ano eu tô vindo trabalhar, ai cara, só acho que eu tô louvado que ele não trabalha a noite, porque se ele trabalhasse a noite ele ia ver o quão duro é, ai, mas tudo bem, parece que meu chefinho ainda tá aí. Então, é, eu vou chegar lá, vou dar feliz ano novo pro meu chefinho e é isso, é, 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 tomara que meu chefinho não perceba que eu cheguei atrasado, tudo bem, vamos lá, deixa eu ver se tá ali, ai, ele tá ali, ele tá, ai, parece que ele tá muito nervoso, será que ele tá muito nervoso mesmo? Parece, parece que ele tá muito, muito, muito nervoso, tá, tudo bem. cheeeeeeeefoo Agora foi esse, Virginha! Aaaahhhhh, chefe, é que tá muito trânsito lá fora, é sério, esse negócio de ano novo, tá um monte de gente saindo de casa com o carro, tava um trânsito na avenida toda. É sério? Ih, então eu me dei mal. Ai, meu Deus do céu, eu preciso mais... Você deu mal por que, chefe? Ah, é porque eu vou... Eu tava tentando me encontrar pra passar o ano novo, né? Mas, aparentemente, eu vou me atrasar mais, porque você demorou de chegar e eu vou demorar de ir. Ah, sim, é... Eu vejo que você já está atrajado pro ano novo, tá todo de branco. É, gostou, né? Bonitinho. Uh, tá bonitão, chefe. Onde você vai passar o ano novo? Ah, eu vou passar com o Zé e a minha irmã, Jenny. Ah, é? Só vocês lá? Sim, sim, só nós três, por enquanto. A gente não quer aglomerar muita pessoa. Ah, e tem um namorado da Jenny, mas... Ah, sim, tudo bem. Então eu acho melhor você ir logo, antes que você chegue a atrasar. Tá um trânsito, né? É, deve estar um trânsito, mas antes a gente tem que ver o desenho de qualquer forma, né? Porque é mais importante, de certa forma. Ah, é? Sim, sim, sim. No caso, é os últimos desenhos do ano. É, os últimos desenhos do ano. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, cara. Quem poderia acreditar? É, desenho da Ivy. Uh, esse aqui é o novato? Parece novato, né? Parece você, na verdade, mas essa menina daqui do lado... Eu não sei quem é, não, mas o desenho é muito bonito. Deve ser a Ivy, é. É, isso que quer dizer. Eu achei que era a Ivy. Vai ver ela achar algum animatório aqui, coelho. É, sim, é. Deve ser que ela gosta. Ela tá com uma máscara, né? É máscara. Aham, é máscara, é máscara. Ah, desenho lindo de bonito, chefinho. Mas agora, deixa eu ver o desenho da Naomi. Naomi. Ok. Naomi. The Speed Red Bear. É... Bonito o desenho, hein? Eu amei o desenho, chefinho. É bonito mesmo. Vai ver... Speed Red Bear. Você gosta do Red Bear? É, eles... Ele era um dos meus animatóricos favoritos. É, pois é, né? É, sim, sim. Fazer o quê? É, fazer o quê? Não, mas de certa forma eu vou me adiantando, porque senão eu vou chegar atrasado. Tudo bem. Cuide bem na minha pizzaria, hein? Ah, pode deixar... Ah, feliz ano novo, chefinho. Deixa eu tirar o abraço. Não, sem abraço de ano novo. Tá bom, tá bom. Ai, ninguém quer me dar... Prev, Gê, prév, Gê. Hã? O que foi? Tá bom, só um abraço de ano novo. Ai, chefinho. Obrigado. Pronto. Agora tchau. Tenho que ir. Tchau, tchau. Eu pensei que um abraço iria me fazer sentir melhor, mas... Sei lá. Me fez me sentir pior ainda. Eu não acredito. Por que todo mundo tem que passar o ano novo junto com seus parentes, junto com alguém conhecido? E só eu que não tenho que passar com ninguém. Ai, o meu ano novo é aqui. Na pizzaria. Sozinho. Eu não acredito, cara. É sério. Eu não aguento mais. Toda vez é isso. Eu acho que a minha vida é pra ser assim, né? Ai... Parece que, na verdade, eu estou sozinho. Nessa pizzaria. Sem ninguém pra comemorar o ano novo. Pelo menos é... É isso que aparenta ser. Ai, que seja. De qualquer maneira... Eu vou... Dormir. Vou deitar aqui um pouco. E eu só quero... Sei lá. Acordar e... Já ir embora pra casa. Porque parece que esse ano novo... Não vai ser... Dos melhores. Ai... Acorda, ô, Tobioco. Deixa quieto. Ai, que foi. Deixa quieto nada. Vou te dar um chute, hein? Quem é? Foxy? É? Pensava que era quem, seu pai? O quê? Mas... O que você tá fazendo aqui? Eu tava dormindo. Deixa eu dormir. Hoje é ano novo. Pelo amor de Deus. Deixa eu pelo menos... Pelo menos um momento de folga. Eu, hein? Deixa eu ficar quieto na minha. Você tá dormindo. Não, vai ficar quieto na sua, não. Vai ficar aí deitado a noite inteira agora. É claro. Você quer que eu faça o quê? Eu tô aqui sozinho. Todo mundo foi comemorar. Com a família. Com os amigos. E eu tô aqui trabalhando sozinho. Ah, mas tem agora que você não tem amigo nenhum também. Ué? Eu não sei. Eu não tenho ninguém pra comemorar o meu ano novo. Porque eu tô trabalhando no dia de ano novo. Ah, entendi. Você não queria estar aqui, então. Não. Lógico que não. Eu preferia estar comemorando o ano novo. Não aqui. Passou o ano novo. Não dá nem pra ver os fogos de artifício. Ai. Claro que não dá pra ver daqui de dentro. Vai ver lá fora, ué. O quê? Pra quê que eu iria ver lá fora? Nem eu. Acho que nem deve dar pra ver daqui. É claro que não vai dar pra ver daqui. Você vai ter que ir lá fora. Vai, vai logo. Vai. Ai. Eu não vou. Eu já disse pra me deixar quieto, hein. Me deixa quieto. Vai. Deixa quieto ou não. Você vai na vontade aí. Ai, 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 ai. Tá, tá, tá. Você vai na vontade aí. Tá bom. O que foi que você tem, hein? O que é que eu tenho? Eu quero saber o que é que você tem. Você toda hora fica com essa coisa de... Ah, não. Eu tenho que ficar... É, os negócios aí e tudo mais. Vai, pode ir. Deixa quieto ou não? Você vai na vontade aí agora. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom. E eu, hein? Mas por que você tá implicando tanto assim? Eu só quero ficar em paz, tá bom? Me deixa em paz e volta lá pro seu duto. Eu não vou voltar pro meu duto não. E você não vai ficar deitado aí no sofá não. Agora vai lá fora, vai. Ai, tá bom, tá bom. Se você te faz feliz, eu vou lá fora e volto também. Rápido, tá bom? Fazer feliz, fazer feliz. Vai, vai, vai. Tá bom, eu, hein? Eu vou, calma. Não precisa ficar brigando assim. Onde é que tá os animatronics? Onde? Onde é que tá os animatronics daqui? Ué, é de noite. É claro que eles vão andar. Vai, 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 vai. Tá bom. Mas... Hã? Hã? Isso tá estranho. Isso tá estranho, hein, Foxy? É, tá estranho, tá estranho. Tá estranho você ficar toda hora cheia da minha vida no sofá. Vai logo. Ai, tá bom. Vai, vai logo. Tá bom, eu, hein? Eu, hein? Ai, que seja. Deixa eu ir sozinho. Ai. Ai, que tá. Mas o que foi que você tá me chamando? O que você tá falando pra mim ir lá pra fora, hein? Você nunca vai saber se ficar só me perguntando. Vai lá pra fora e você vai descobrir o seu animal. Ué, então por que você tá aí tão longe? Ué, porque eu tô longe porque você queria ir sozinho. Vai lá sozinho então. Vai, ô, abençalhado. Ai, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu, hein? Não sei pra que ficar me incomodando tanto com isso. Eu. Hein? Mas... O que... O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Feliz ano novo! É o que? Feliz ano novo? Não acredito. Eu não acredito. Sério isso? Eu não acredito. É isso. Eu não acredito. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.